E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja hoje um videozinho rápido, nem por isso tão importante quanto todas as informações que nós trazemos aqui no canal. A informação de hoje vai ajudar você a não entrar numa fria, não tomar um grande prejuízo, vai entender já já. Antes, como sempre, gostaria de mandar aquele salve para a galera, para os amigos inscritos do canal que assistem aí nossos vídeos, que comentam, que são os amigos de hoje, o nosso Hugo Marini, o dono do perfil Autismo Fio, e um foi praticamente o Intimação, que foi o amigo José Carlos Mota. Ele é daqui de Monte Alegre de Sergipe, só que hoje ele está morando no Mato Grosso do Sul e disse, Oi, mande meu salve. Escrevi um negócio lá, não vou nem dizer aqui, mas fui intimado a dar o salve dele. E o próximo eu queria pedir para vocês o seguinte, no vídeo aí, os três primeiros, comenta aí que comentem, tá, vocês mandam um salve aí para mim, tá, fica aquele salve lá para a gente. Beleza? Para poder a gente ir fazendo aí a listinha do salve mais organizada, que é muita gente, tem hora que a gente se perde para não cometer injustiça com ninguém. Então, os três primeiros que comentar aí no vídeo, tá, fica aquele salve lá para a gente, tá, Círio? A gente, no próximo vídeo, já manda esse salve aí para vocês. E agora vamos se inscrever no canal, do sininho, vai ter sininho? Ó, e o sininho aqui, vamos lá, ativa o sininho para receber as notificações, para a gente gravar o vídeo, trouxer essas dicas filé aí para vocês. Mas agora o assunto ficou sério, porque, vamos lá, decidiu fazer o sisteminha de energia solar, solar, aí começa, um não zoa dano, banco de baterias automotivas, banco de baterias estacionárias. A aula de hoje é sobre um contra o outro? Não. Hoje é para a gente saber se toda a bateria estacionária serve para o sistema de geração de energia solar fotovoltaica. Todas, qualquer bateria estacionária serve? E aí, o que é que vocês acham? Quando aí a gente vê um amigo da gente, tem que ser estacionária, porque é 80% de descarga você pode fazer, automotivo é 20 e 30, estourando, recomenda que é 10. A discussão não é automotivo vezes estacionária, só estou falando do que começa no ouvido da gente. Aí o outro, ah, porque as placas da estacionária é 8 milímetros, da automotiva é 1 milímetro, porque é estacionária isso, estacionária aquilo, aí a gente vai lá, vou lá, comprar lá minha estacionária para botar no sistema solar. E chega lá na casa das baterias, não sei o que, aí o vendedor já olha assim, aí diga, até hoje, que eu vou pegar mais um. Aí o cara chegou, rapaz, estou montando um sisteminha solar, off grid, quero aí uma bateria e tal. Estava pensando no automotivo, mas me disseram estacionária. O cara, não, meu amigo, solar, estacionária. Você é doido, vai botar automotivo aí no seu sistema. Aí o cara, é meio, mas vou comprar estacionária. Aí chega lá, bom, quanto é essa estacionária aqui? É, mais caro um pouquinho, mas vai durar não sei quanto, papapá, aí o cara pega. É, vou de estacionária, não tem experiência nenhuma. Aí não olha nada, não lê nada, não pede o manual. Aí, ó, compra a bateria estacionária. E aí, quando chega em casa, e às vezes nem quando chega em casa, às vezes alertado por alguém que tem uma experiência maior, vai conferir aquele tipo de bateria que o cara comprou e... Pessoal, um monte de gente errando, um monte de gente tendo prejuízo. O cara escolheu uma estacionária, a discussão não é estacionária automotiva, não. Escolheu a estacionária, quando chegou, o tipo de estacionária não serve para solar. Vou falar mesmo assim, vocês vão abrir. Nem toda estacionária serve para energia solar. E aí, comprou, pagou, já assinou tudo, já ligou no sistema? Fica esperto, agora você vai aprender que você pode ter entrado numa fria, porque tem fabricantes, quase todos, que tem várias linhas de baterias estacionárias. Eu vou falar um exemplo só de uma, uma das mais famosas que tem, marca. Que tem uma, que um monte de gente compra essa bateria. Chega lá, o vendedor taca essa estacionária em cima do bichinho. Vende, vende, vende. Quando acaba, tem um problema, que pega um manualzinho de garantia, está lá, esta bateria perderá sua garantia, caso seja ligada em sistemas de energia solar fotovoltaica. E aí, olha, lascou. E aí, não tem jeito. Comprou, pagou, ligou errado. O fabricante já disse, não pode ligar nesse sistema. Vou deixar aqui, olha. Sabe qual é a fabricante, uma das mais famosas, que tem duas linhas aí de bateria estacionária, que o povo e os vendedores, de má fé. Taca a bateria, que não é para o sistema de energia solar fotovoltaica, que a gente se lasca. Tem a fabricante Moura, tem duas linhas. Estou trazendo esse caso aqui, porque alguns amigos, clientes, quando a gente foi olhar um problema que estava acontecendo no banco de baterias, quando a gente chegou lá, a bateria era da linha NoBreak, Moura NoBreak. Essa linha, pessoal, não é para a energia solar. É a linha MN, Moura NoBreak, qualquer operagem, ela não é para a energia solar. A linha da Moura para a energia solar se chama MS, que é a Moura Solar. Qual a diferença de uma para a outra? A NoBreak, ela tem uma tecnologia de chumbo ácido comum. E a MS, ela tem um chumbo ácido carbono, que ela aguenta três vezes mais ciclos de carga e descarga. Ela tem uma retenção de carga 15% maior, e ela tem uma resistência a altas temperaturas. Porque quem não sabe, a estacionária comum, feita para ficar em lugares em ambiente controlado, ela é muito sensível à temperatura. E a Moura, linha MS, ela já é feita para o sistema solar fotovoltaico. Ela é mais resistente à temperatura, três ciclos, três vezes mais ciclos de carga e descarga. E preparada para o sistema solar fotovoltaico, que tem garantia. A garantia dela é para quem utiliza no sistema fotovoltaico. Já NoBreak, que eu vou deixar aqui o print, você vai ler o manualzinho dela aqui. Vai aparecer o aqui e o aqui. Não tem lá, ó. Não cobra a garantia de quem usar no sistema solar fotovoltaico. E aí o caba se lascou. E você que não é inscrito no canal, que comprou, se lascou também. Mas você que é inscrito no canal, que agora pegou essa dica, não erra mais e não vai se lascar. Porque essa é gente boa, já vai se inscrever, já vai deixar aquele like e já vai ficar aí com essa dica para não errar. Se for comprar a estacionária, olha, peça o manual. Diga, eu quero saber se essa aqui serve para a energia solar fotovoltaica e se a garantia é cobre. Ah não, amigo, não sei o que, não é cobre. Eu estou lhe dizendo, palavra vai, palavra vem. O que vale é o que está no papel. Se der problema em dois anos, um ano e meio, se o papel disser que não preste usar nesse sistema, você se lascou. Peça o papelzinho. Confira e veja se a bateria estacionária que você escolheu serve para o sistema solar fotovoltaico. Pega essa dica, guarde seu dinheiro no bolso e vai lucrar aqui no canal. Forte abraço. Valeu, pessoal.